Uma forte ventania destelhou apartamentos, casas e derrubou postes de energia elétrica no conjunto Viver Melhor na zona norte de Manaus. Foi no domingo. Casas e comércios foram destelhados e fios de alta tensão caíram. Por aqui, mais de 10 mil pessoas foram prejudicadas. Do bloco 39 ao 201, donos de muitos apartamentos tiveram prejuízos com a ventania. De repente nós vimos aquele estrondo. Não foi só da parte elétrica, mas sim da zoada que o telhado foi arrancado. Foi um estrondo tão grande que todos se espantaram. A estrutura deste telhado, que dava cobertura para esta casa, foi derrubada pela força do vento, que destelhou toda essa casa vizinha, prejudicando toda essa família. Estamos todos prejudicados, como vocês podem ver. E a gente está aguardando alguém, um órgão público ou vizinho mesmo do lado, que pudesse dar um auxílio, porque foi a estrutura dele que caiu sobre a nossa casa. Mas nem ele mesmo não se propõe a nada, não vem conversar, não vem falar nada para a gente. E está sendo muito difícil. Esta dona de casa agora teme que parte do telhado que desabou durante o temporal caia e atinja os filhos dela. Foi desesperador. A gente pensou que estava desabando, o apartamento estava desabando. Quando a gente saiu para ver aqui, foi o estrago. Aqui estava telha. O pessoal já limpou aqui. Mas pode ver ali. A telha é pendurada ainda ali. Se passa uma criança ou até a gente mesmo, uma telha dessa, corre o risco de cair na nossa cabeça. A ventania se concentrou nessa área da Zona Norte de Manaus. O vento produzido por esse tipo de nuvens, ela produz muitas rajadas de vento próximo da superfície. E esse vento, ao se deslocar e encontrar obstáculos, ele adquire condição de curvatura. Lá a gente acredita que deu um pouco mais de 40 km por hora, entre 40 e 60 km por hora, o que é metade do que seria um tornado. A Defesa Civil registrou cinco ocorrências. Quatro delas foram destelhamentos e um tombamento de árvore na Rua Niterói, na Colônia Terra Nova, na Zona Norte. A partir de hoje, os passageiros vão ter 30 segundos para passar pela catraca nos ônibus do transporte coletivo aqui de Manaus. As empresas instalaram temporizadores para evitar o desgaste de peças. Quem pegou o ônibus hoje percebeu a mudança. Agora, quem passa pela catraca precisa ser rápido. É melhor para o sistema do transporte, né? Que fica mais ágil. O sistema do validador foi programado da seguinte forma. A partir do momento que o passageiro passa o cartão, a catraca fica liberada durante 30 segundos. Se em 30 segundos o passageiro não passar, ela vai travar e ele precisa pagar outra passagem. Quem usa o cartão Passa Fácil não teve problema. Mas para quem usa dinheiro, a falta de troco atrapalha. Quando eu recebo, eu dou o troco, eu aperto o botão e em 30 segundos é liberado o sistema. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo, os cobradores foram orientados a dar o troco primeiro e só depois acionar o botão que libera a catraca. Alguns passageiros tiveram problemas devido à falta de troco. Aí fica com o nosso troco. Infelizmente está acontecendo isso. O novo sistema nas catracas é para agilizar o fluxo de passageiros dentro dos ônibus. E evitar que os veículos parem de rodar para reparos nas oficinas. Devido ao desgaste de uma peça chamada solenoide. Uma espécie de eletronima das catracas. Que costuma dar muito problema. Gente, antes nós tínhamos muito problema de recolhimento de frota. É porque queima o solenoide, é porque fica muito tempo aberto a catraca e ele aquece o solenoide e queima o solenoide. O Sinetran fez testes em duas empresas antes de expandir o novo sistema para todos os coletivos. Nesse feriadão da Semana da Pátria, a procura por pacotes turísticos aumentou em pelo menos 30%. O Caribe é o destino preferido dos amazonenses. Muita gente se programou para passar a Semana da Pátria inteirinha fora de Manaus. A Geise vai para Curitiba com um grupo de amigos da faculdade apresentar um trabalho sobre a cultura de Parintins. E aí eles vão aproveitar para conhecer a cidade, passear, fazer compras. Mas para isso ela e os amigos tiveram que pesquisar muito antes de comprar as passagens. Para economizar mais ainda, eles também decidiram dividir o aluguel de uma casa. Porque o preço do hotel não coube no orçamento. E nessa ideia de alugar a casa, foi bom porque a casa já vem com fogão, geladeira e já tem a ideia de economizar com a comida, com a alimentação. A Geise vai pegar um friozinho lá em Curitiba, mas nesse feriadão da Semana da Pátria, o que o amazonense mais quer é praia. E sabe quais são os destinos preferidos? As praias do Caribe. Margarita e Aruba são campeões de vendas, mais de 30% do total. Depois das ilhas do Caribe, é claro que o amazonense não descarta a paixão pelo Nordeste. Principal roteiro? Fortaleza, no Ceará. A gente está conseguindo ver que os passageiros estão podendo viajar um pouquinho mais, de uma forma mais organizada e com antecedência. E com antecedência e tudo, você pode programar, projetar e fazer sua viagem com segurança. Na Europa, Lisboa é o destino que mais se procurou por aqui. Além dos voos, os cruzeiros também ganharam a preferência e pra quem decidir viajar em cima da hora, como todo bom brasileiro, ainda há pacotes disponíveis no Brasil e no exterior, mas com preços um pouco mais salgados. Quem quer aproveitar, sempre dá um jeitinho. Vale sim, nós estamos muito entusiasmados, muito felizes e estamos aguardando o momento já. Estamos ansiosos, já arrumou malas, já está pensando em tudo que vai acontecer, que é pra chegar lá e só curtir. A seleção brasileira já está na Colômbia, onde joga amanhã pelas eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia. Ontem, aqui em Manaus, o time fez o último treino em solo brasileiro. E olha, a equipe deve ter mudanças em relação ao último jogo. Tite abriu os primeiros 25 minutos para a imprensa. Até aí foi um treino descontraído. Ele fez também um coletivo com um campo reduzido. No time com o colete azul, colocou o Neymar, Gabriel Jesus e Felipe Coutinho juntos. Mas fez testes também. Colocou o Fernandinho no lugar de Casimiro e no ataque, Firmino na vaga de Gabriel Jesus. Foi o segundo treino da seleção brasileira aqui em Manaus. A equipe se prepara para enfrentar a Colômbia na próxima rodada das eliminatórias. E deve ter mudanças em relação ao último jogo. Vitória de 2 a 0 sobre o Equador. É que o lateral esquerdo, Marcelo, por conta dos cartões amarelos e o zagueiro Miranda contundido, foram cortados do time. No lugar de Marcelo, Tite convocou o Alexandro, da Juventus. Já para a vaga de Miranda, chamou o zagueiro Jameson. Mas os reservas imediatos devem ser Felipe Luiz e Thiago Silva, que deve fazer dupla de zaga com Marquinhos, também companheiro de PSG. São algumas mudanças que não estavam esperadas no começo da colocação. Uma por lesão e outra por suspensão. Mas como a gente sempre frisa e tenta colocar em prática na nossa seleção, é o padrão de jogo. Acho que independente do jogador que vai estar ali naquela função, a gente tem uma ideia, tem um padrão. E a gente vai sempre manter essa excelência nas nossas atuações. A última vez que Marquinhos jogou contra a Colômbia, foi justamente aqui em Manaus. O Brasil venceu por 2 a 1. Mas naquela partida, o zagueiro marcou o gol contra. Agora, espero estufar a rede certa. Espero agora fazer do outro lado, né? Posso buscar esse golzinho aí. Ontem mesmo, a seleção brasileira saiu de Manaus e chegou à Colômbia à meia-noite. Horário de lá. Hoje, faz mais um treino, já em solo colombiano. Antes da partida de amanhã. Jornal em Tempo volta amanhã, 18h20. Até lá.